Você sabe qual é o melhor tipo de canal Dark que você pode criar no YouTube? É isso que eu vou mostrar para você. Uma ideia de canal Dark aqui, que é o melhor dos dois mundos. Esse tipo de canal Dark você pode ganhar com AdSense e também você pode ganhar como afiliado, ok? Essa para mim é a melhor ideia de canal Dark que existe quando você ganha com os dois. Tanto com AdSense como afiliado. Fica até o final que eu vou mostrar para você aqui um passo a passo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu pesquisando encontrei esse canal. Esse é um canal gringo, certo? É um canal aí de outro país. E esse canal, pessoal, o que é que ele faz? Ele faz pequenos vídeos, certo? Pequenos vídeos. Vídeos aqui de dois minutos e vinte e seis. Vídeos de dois minutos e trinta e sete. São vídeos pequenos, fáceis de fazer, muito simples. Eu mesmo me interessei por esse tipo de canal, porque eu achei bem simples de fazer esse tipo de canal. E o que é que ele faz? Ele cria vídeos falando de ejaculação precoce. Aqui nas thumbnails, você pode ver que eles pegam um pouco pesado aqui nas thumbnails. Isso porque nos Estados Unidos e em outros países, eles não tem tanta frescura, vamos dizer assim, como tem no Brasil, certo? No Brasil, se você colocar uma thumbnail dessa aqui, seu canal não monetiza. Mas lá fora, o canal consegue ser monetizado, mesmo com thumbnails chamativas e apelativas como essa aqui, certo? Então, você pode criar esse tipo de conteúdo, porque o conteúdo, ele fala de receitas. Em nenhum momento, ele usa palavras que vai fazer com que o seu canal não monetize. O único empecilho que pode fazer com que seu canal não monetize é as thumbnails. Aí, o que você vai fazer? No Brasil, a gente sabe que não pode pegar pesado assim. Então, você faz o seguinte, você coloca as thumbnails menos chamativas, menos apelativas, para que seu canal monetize. A lógica é essa. Mas são vídeos pequenos, eu vou mostrar aqui para vocês. Vídeos pequenos aqui, bem simples de fazer. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar como fazer um vídeo desse. Olha aí, bem simples mesmo de fazer esse vídeo, muito simples. E eu abri um vídeo aqui para mostrar para você. São receitas, certo? Olha aqui. Nesse caso aqui, a pessoa nem fala. Ela só mostra a receita. Isso porque esse vídeo aqui que está passando, ela gravou esse vídeo com o celular dela. Você pode fazer isso. Gravar o vídeo com o seu próprio celular. Se você não for gravar o vídeo das frutas que ela vai mostrar aqui para fazer a receita, você faz o seguinte, você pega em bancos de vídeos, vídeos já prontos. Mas para isso, é bom que você coloque a voz, pelo menos uma voz sintética. Eu aconselho que você coloque a sua própria voz, mas pode colocar uma voz sintética. Para criar esse tipo de vídeo aqui, olha. É um vídeo extremamente simples, de 2 minutos e 39. Certo? Não, mas ele poderia fazer os dois. Aqui no Brasil, eu aconselho que você faça os dois. Ok? Você faça os dois. Eu vou mostrar para vocês quanto mais ou menos um canal desse ganho, só para você ter uma ideia. Está aqui o país de origem dele aos Estados Unidos, que já tem a bandeira dos Estados Unidos. Ele, no último mês, fez mais de um milhão de visualizações. Ele ganhou de 261 dólares a 4.200 dólares. Existem dois fatores aqui para a monetização desse canal ser alto. Primeiro, é que é um canal dos Estados Unidos. Lá, geralmente, normalmente, a monetização já é alta. Outra coisa que vai fazer a monetização desse canal ser mais alta, ele ganha mais com o AdSense, é o tema do canal, é o nicho do canal, que é que fala de saúde. Geralmente, quando se fala de saúde, o AdSense é mais alto, até aqui mesmo no Brasil. O RPM e o CPM desses canais são mais altos, até aqui mesmo no Brasil, eles são mais altos, certo? Então, olha, esse canal ganha, vamos imaginar que ele ganha 2 mil dólares, não vou colocar aqui o valor total, não. Só para você ter uma ideia, 2 mil dólares, 9.800 reais, certo? Então, o canal desse pode estar ganhando aí 9.800 reais, mas lá, eu tenho certeza, lá nos Estados Unidos, que é de onde é esse canal, eu tenho certeza que ele ganha esse valor aqui, olha, que mostra aqui no Social Blade, o mais, certo? Como é nos Estados Unidos, talvez ele ganhe mais do que isso aqui, mais de 4 mil dólares. Eu fiz um cálculo aqui se baseando no nosso país, né, no Brasil, mas lá eles ganham muito mais, muito mais mesmo, certo? Então, é isso, certo? Quanto um canal desse aqui pode faturar, é para você, tá bom, ganhar esse valor por mês. E agora, eu vou mostrar para você como é que você produz um vídeo desses aqui. Você pode usar o próprio vídeo, certo? O próprio vídeo, você vai fazer o seguinte, você vem em 3 pontinhos aqui, aí você vai aqui, olha, em mostrar transcrição. E aqui, nesses 3 pontos, novamente, você coloca aqui, ocultar esses númerozinhos, olha, porque eu já tinha feito, mas vem aqui e coloca, mostrar e ocultar, data e hora. Pronto, aí você vai pegar aqui, está aqui a receita já, toda em português, porque eu traduzi aqui, certo? Pronto, está aqui a receita. Você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no chat GPT e pedir para ele reescrever. E você copia aqui a receita. Aí vem aqui, é só mandar ele reescrever. Você pode fazer isso, ou você pode mandar o chat GPT fazer uma receita parecida com essa aqui. Também não tem problema, vai acontecer a mesma coisa, certo? Depois de reescrever aqui, olha como o conteúdo é muito pequeno para fazer um vídeo desse aqui. É muito rápido eu fazer um vídeo desse. Você copia aqui, agora você vem aqui no ClipChamp, olha. No ClipChamp, você vem aqui nessa aba aqui, olha, gravar e criar vídeos, você vem aqui em conversão de texto. É só colar aqui dentro, pessoal, certo? A receita, é só colar aqui, ok? Quando você for fazer, você faz mais organizadozinho aqui, deixa separado para ficar melhor, certo? Os tópicoszinhos aqui bem separados, fica melhor. Eu vou fazer aqui só para você ter uma ideia. Vou usar a voz da Francisca mesmo, e a gente salva aqui o vídeo. Ele aqui está processando. Necessitare... Olha, ele já fez, olha. Necessitaremos de uma maçã. Fatia, maçã em discos. Pronto, olha, aqui ele já está dizendo como fazer. Eu vim aqui, olha, pessoal, também... Deixa eu mostrar aqui para você. Eu vim aqui no... Vim aqui também, nesse site aqui, que é o Pexels. E é um banco de dados, um banco de vídeos, na verdade, um banco de vídeos. Aqui eu baixei. Se você... Eu precisei de uma imagem com o limão, coloquei o limão aqui, outra com a maçã, e baixei. E trouxe as imagens aqui, os vídeos aqui para o ClipChamp, certo? Eu sei que ela vai fazer uma receita com a maçã. Peguei o vídeo, olha, coloquei aqui. Pronto, olha. Aí, peguei o do limão, coloquei aqui. E tudo que ele for pedindo lá, as frutas que for pedindo, você baixa uma imagem e coloca aqui, certo? Se você for gravar, como mostra lá, se você tiver esses alimentos em casa, você grava com o celular, numa mesa, num local assim, você não precisa nem baixar esses vídeos. O vídeo vai ficar muito mais original. Se você tiver em casa e quiser gravar. Se não quiser, você faz dessa forma que eu estou mostrando aqui para você. Pronto, olha. É só fazer isso. Necessitaremos de uma maçã. Está vendo? Pronto. E vai fazendo o vídeo, vai colocando aqui mais vídeos relacionados com a receita, ok? E pronto. É só, depois de aqui, exportar o vídeo. Vem aqui exportar, olha. Ele quer que coloque mais vídeos aqui, olha, para exportar. Vou colocar aqui só para, só para conseguir exportar. Pronto. Aí vem aqui, pessoal. É só exportar. Só exportar o vídeo, certo? Aqui, olha, você pode também fazer o seguinte. Você pode legendar. Vem aqui em legenda. Aí, legendas automáticas. Você clica aqui, olha, escolhe português. Porto. Português do Brasil. E aqui é só ligar as legendas automáticas. Ele vai legendar o vídeo para você, ok? Não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito grande. E ele vai legendar esse vídeo aqui para você, ok, pessoal? Olha, fica muito legal. Um vídeo rápido de fazer. Você pode fazer vários vídeos desse por dia. E postar aí no seu canal vários, vários vídeos como esse aqui. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Agora, é um canal bastante nichado. Ele fala de receitas para ejaculação precoce. E como é que você, outra forma que você pode ganhar dinheiro através desse canal, mesmo sem ele ser monetizado ainda? Você vem aqui, olha, pessoal, também, olha. Você vem aqui em sites como a Monetize, certo? E eu pesquisei aqui por ejaculação precoce. Olha o tanto de produtos que tem aqui para você se afiliar e colocar um link da descrição do seu vídeo. Tem vários produtos aqui. Ejacuação precoce e as comissões. Ganha até R$ 75,00. Ganha até R$ 75,00 de comissão. Imagina aí. A venda de um produto desse, você ganha R$ 75,00. Fica mais fácil de vender porque é um canal nichado. As pessoas que vão para o seu canal falando sobre receita de ejaculação precoce, é porque elas querem saber sobre isso. Muitas vezes elas têm esse problema e querem resolver o problema. E como é que resolve? Muitas vezes você não sabe. Muitas vezes você tem vergonha de um e é um médico saber sobre isso, se informar. Então, a pessoa vai lá e compra um curso. São cursos também que realmente trazem uma informação que vai ajudar, certo? Não é um curso que não vai ser útil para você. Os cursos são úteis sim, certo? Então, você pega e disponibiliza seu link de afiliado lá. Você faz vendas também. Além de ganhar com Etsy. Lembrando que para ganhar com Etsy, nesse tipo de canal, manere nas palavras e nas thumbnails. Não coloque thumbnails, não coloque thumbnails dessa forma aqui que o site americano coloca. Ele, que o canal americano coloca. Ele coloca porque nos Estados Unidos há coisa diferente. Lá, eles são mais liberais do que aqui no Brasil. Do que aqui no Brasil. Ok? Espero que esse vídeo possa te ajudar, de alguma forma, a você criar o seu canal da ARK e a ter sucesso através do YouTube. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho